E olha só, um crime está intrigando a polícia de Birigui. Um gerente de uma fábrica de calçados da cidade foi assassinado dentro de casa nesse fim de semana. Cadê a Michele Bacilar? Deixa eu conversar com ela. Ela está ao vivo aqui no telão com a gente já. Oi, Michele, muito boa tarde pra você. Me diz uma coisa, a polícia já tem pista dos suspeitos? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde pra você que está assistindo ao SBT Interior. Casa Grande, por enquanto a polícia não tem pista de nenhum suspeito, nenhum suspeito foi encontrado. Esse crime aconteceu no sábado à noite no Parque São Vicente, em Birigui. Segundo a polícia, Casa Grande, um homem de 38 anos tinha acabado de chegar em casa de carro com a esposa. Os dois chegaram a entrar na casa, mas quando a mulher foi ao banheiro, o homem ainda estava no corredor quando foi surpreendido com um tiro na cabeça. A mulher chegou, o marido já estava ferido, ela ligou para um cunhado que ligou para o resgate, mas quando a equipe de socorro chegou, o homem já estava morto. A perícia chegou no local e constatou, Casa Grande, que dois quartos da casa estavam revirados, mas que nenhum objeto foi encontrado. Então, essa situação aí, bem complicada, né, chamou a atenção da polícia que abriu um inquérito para apurar por que esse homem aí foi assassinado, né, aparentemente sem motivo nenhum. Casa Grande, já que nenhum objeto da casa foi levado, aparentemente não houve nenhum roubo aí nessa casa, nessa residência, por isso que esse caso agora, Casa Grande, vai ser investigado com bastante rigor, viu? Com certeza, Michelle, é uma história bem mal contada, você reparou bem nas informações que a Michelle trouxe para a gente, né, não levaram nada, apenas reviraram, no momento ali, ninguém abordou, a mulher que também estava na casa foi direto nesse rapaz, e o detalhe que é importante para a investigação, né, Michelle, o tiro na cabeça. Normalmente, quando isso acontece, sem nenhum tipo de aviso, o quê? É sinal de execução, atira para matar, informações como essa já fazem parte ali da linha de investigação da Polícia Civil, que com certeza terá novidades desse caso a qualquer momento. Obrigado pelas informações, Michelle, boa tarde para você.